Fala aí meu amigo Passanheiro Beleza? Quem tá falando é o Jefferson no canal Coleiro Professor Aprendizado, né? Hoje eu tô fazendo um vídeo aí pra mostrar o manejo que eu tô fazendo com o coleiro Bradock, né? O manejo de fêmea, né? Que eu tô fazendo com ele agora. Comecei a fazer esse manejo essa semana, galera. Beleza? O manejo é o seguinte. Eu deixo a fêmea, o voador em cima, né? Ela se movimentando e o macho embaixo pra ele ficar fogoso, né? Sem ver a fêmea. Beleza, galera? Só ouvindo ela, só. E o porquê do macho estar embaixo e a fêmea em cima, né, galera? Porque normalmente o macho quer ficar vendo a fêmea, né, galera? Então se ele deixar o macho em cima, ele vai ficar muito no fundo da gaiola. Isso não é bom. Beleza? Então se sempre coloca o macho na parte de baixo, ele vai ficar olhando pra cima. Beleza? Eu coloquei a banheirinha ali pra eles tomarem banho. Assim que eu sair daqui, ó, que eu tô querendo descer já. Eles já vão entrar pra tomar um banho. Beleza, galera? Tamo junto. Vamos ver se o coleiro Bradock dá uns cantinhos aí nesse manejo. É nóis. Valeu. E aí. Tchau. Tchau. Amém. 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 Tá vendo aí galera? O resultado aí ó. Esse daí tá cantando pra fêmea porque ele ouve ela se morrer né, ela chamar e não consegue ver, então ele canta. Beleza? Esse daí é um manejo bom pra quem quer casar, coleiro né, começar com esse manejo primeiro Sem deixar o macho ver a fêmea Beleza? Depois, quando você for retirar a fêmea Não tem problema Ele ver ela Porque ele sabe que ela está ali Tanto quanto Quando você for tirar Não tem nenhum problema Ele só ver ela um pouco Não tem nenhum problema Lembrando também Que esse manejo é bom Tanto quanto para o macho Quanto para a fêmea Beleza? Pois Como os dois mudam de lugar E você deixa os dois próximos Ele cantando Vai preparando também a fêmea Beleza? E você deixa os dois próximos 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.